Esta peça vai basear-se na vida de uma família rica, em que o filho mais novo decide reclamar a sua parte da herança e saída parante ela dos seus pais. Então o que é que achas? A gente ia passar umas férias, vamos aos garotos? Assim, lá só. Era giro para desenobiar, não era? Vamos aos garotos? Isso é ruim. Ficamos lá um mês. Um mês, dois ou três. Não é preciso trabalhar já. Pai e mãe, desculpa estar aqui, avôzinho, que estou a romper. É assim, visto que eu já acabei a faculdade, então o que é que eu estava a pensar? Estava a pensar em mudar, ir para uma outra cidade. Pai, ir para uma outra cidade, aqui já não estou a me encaixar aqui. E visto que nós somos uma família com portos, eu queria a minha parte da herança e começar a minha vida no outro sítio. O que é que tens com a cabeça? Não perdi nada, estou aqui no sítio, pai. Minha cabeça sempre estava aqui, com o chapéu, lógico. Então olha, faço como o teu irmão, o teu irmão também foi, também trabalhou. Não comeces com a cena, pai. Não comeces com a cena, pai. O meu irmão está muito bem aqui ao pé de vocês, mas eu não. Eu quero expandir, eu quero ir a outro sítio, o horizonte. Mas o teu irmão também está a realizar a vida aqui, também está... Pai, não seja chato, ouça a mãe, senta-te aí e ouve aquilo que a mãe tem a dizer. É mesmo isso que tu queres para o teu futuro? É isso que eu quero, mãe. Espera aí, deixa-me falar com a tua mãe. Tu achas o que ele está a fazer? Ele quer se ir embora. É sim, bem não acho, mas é a vontade dele. Tu vai nos abandonar, pois o irmão chegou aqui, organizou a vida, quando quiser dá froscos. Mas ele quando se viu perdido, vai voltar. Ó filho! É mesmo isso que tu queres? Mas tens mesmo a certeza. Olha, esteve aqui a falar com a tua mãe, pronto, podes... Podes ir? Podes ir? Podes ir. Pode ir? Pode ir. Obrigado. Não, 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 isso aqui, isso aqui, pai, isso aqui, isso aqui, isso aqui, está aqui a pura, pai. Opa, um show, um show, um show, um show, eu apago aqui tudo, pai, eu assumo o barulho, vai, um show, um show, vai. Au, isso bateu, pai, isso bateu. Mais um, não, mais um, vai, mais um, vai. Uh, está muito bom, pai, vamos embora, vamos embora, vamos embora, pai, vamos bater lá o meu carro à espera, pai, opa. A maior falência é tendo gasto tudo o que ele tinha, chegando ao ponto de passar fome e pedir esmola. Fogo, estou morrendo de fome, eu estou com dioba, vou comer o quê? Epá, estou sem um tostão, o meu bolso está furado, epá, eu se meter o cartão, vai me chupar o cartão. Epá, estou assim, faz favor, uma moeda, uma moeda, fala assim, uma moeda, uma moedinha, faz favor, uma moedinha, meu Deus do céu, uma moeda, faz favor. Mano, por favor, uma moeda, vai ficar assim, mano, faz favor. Vamos lá, vamos, faz favor. É isso aí, que repiasse, faz o que repássaro, não, mano, não, obrigada, não. É, pai, não, faz favor, tio, uma moedazinha, tio. Uma moeda, por favor, uma moeda, por favor, uma moeda, meu Deus do céu, não faz isso, eu juro, não faz isso, meu Deus do céu. Vou comer o que estou com de oba Eu vou morrer a fome assim, meu Mãe, 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 mãe Não acredito Aposto tanto sofrimento, tanta dor E lembro-se que tenho um pai rico Uma família rica Então decido voltar para junto deles Peraí, eu tenho um pai rico? Eu tenho uma família composto Que quer morrer de fome? Estou assim Não pode ter que voltar para cá dos meus pais? Eu vou voltar para lá Nem que eu peça perdão Os empregados vivem melhor que eu Tenho um teto Eu estou aqui ao relento, rapaz, frio Não, vou voltar para cá dos meus pais Eu vou pedir desculpa Vou mostrar que estou arrependido Opa, nem que eles me ponham a dormir com os empregados Mas ao menos um teto Eu espero ter Então e se organizássemos assim Uma saídinha ao cinema? É para que eu já estou farto de férias Sim, férias também Já estou farto de férias Há 15 que eles não têm férias Já estou farto de férias Sim, mas ir ao cinema Olha, se faz chover Vai para cá, estás a trabalhar para quem? Com certeza, já vou um mês Se faz chover Correca, tchim, tchim, tchim Ai, meu Deus Ele voltou Ele voltou O vosso filho O vosso filho Ele é da casa O novo, o novo, o novo O novo? O novo? Mas qual novo? O novo Chama quem chegou Ai, ai Essa empregada é histérica Ai, meu filho Filho Eu não te disse que ele voltava? Pois, quer dizer Pai, antes de mais Fala Não precisas de falar nada Calma, deixa-me falar Eu quero ouvir Mas eu não Olha, olha Realmente Oh, Josefina Põe-te as roupas novas E preparem uma manqueta aqui para o pessoal O que é que está acontecendo? Pai, é assim Eu estou muito arrependido daquilo que eu fiz Eu sei que cometi um erro muito grave em ter saído assim Mas eu arrependi-me E vim pedir perdão Filho, não diga mais nada Está bom, está ótimo Está bom, estás em casa, está bom Está ótimo Está ótimo Está ótimo Então, espera lá Vamos ver aqui uma coisa Isto é assim Então Olá, mano Bem-vindo outra vez Mas isto é assim Não gostei desta Porque É assim Ele é mais novo do que eu Pede a parte dele Tudo muito bem até aí Vai-se embora Vai-se embora Faz o que ele quiser da vida Gasta o dinheiro todo em porcarias E vem para casa E vocês Ai, tal Ai, eu perdo-te Mas não é bem assim É assim Tu sabes Tudo o que é nosso é teu Estiveste sempre connosco Tudo o que é nosso é teu Agora O teu irmão estava perdido E foi achado Estava morto E reviveu Como é que tu conseguiste? Agora fiquei sem palavras, mano Então Deus diz na Bíblia Onde há união Deus derrama a benção Amém? Amém? Então diz na Bíblia Que Deus é amor Amém? Amém Poucas palavras, né? O amor de Deus é incondicional Não tem barreiras Nem fronteiras Ele perdoa sempre Por mais Por mais que Que nós erremos Deus perdoa-nos sempre E aceita-nos sempre de volta Palavras para quê? Com Deus tudo é possível Amém Amém